Estamos aqui nessa tarde de hoje, domingo belíssimo aqui em Nova Lima, onde teremos um grande jogo em Recanto, da Pampulha e o time de areia de Ribeirão das Neves. Estamos aqui com o nosso companheiro Renivaldo. O que você espera, Renivaldo, desse jogo hoje? A grande torcida do time do Recanto está presente. Comente conosco aqui o que você acha que vai acontecer, quais são as possibilidades do grande jogo de hoje. Bom cara, boa tarde a todos aí. Copa Tatiá e a gente tem que estar sempre vivo dentro de campo, porque Copa Tatiá não tem o famoso segundo jogo. Você tem que matar o adversário na partida de começo, certo? A gente está sempre concentrado, vamos pegar uma equipe boa que também classificou com um bom placar também, com uma boa nota, né? Então é isso aí, é manter a cabeça no lugar e entrar dentro de campo com sangue nos olhos, porque isso aqui é uma guerra, isso aqui é para quem gosta de vencer como eu gosto. É uma guerra para mim e eu estou para dentro e vou para dentro para vencer mesmo. Mas Renivaldo, no decorrer do jogo, o que você espera do jogo finalizar no tempo normal mesmo ou vamos para disputa de pênalti? Não, não tem que levar para disputa de pênalti não, porque agora não tem vantagem, não tem nada. Copa Tatiá e o bom é isso, é matar ou morrer. E nós estamos aqui para buscar a classificação nos 90 minutos, nada de pênalti nem esperar o adversário acordar não. Nós vamos tentar pegar o adversário agora, no começo do jogo. Muito obrigado. Estou vendo o Nivaldo aqui, do Recanto da Papua. Obrigado, Nivaldo. Obrigado.